Equipe Lazer Digital É tiro, porrada e bomba Esse é o Papai Lê Tropechinha Papai Lê Tropechinha Noco Praxodolins Oi, 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 oi É isso aí rapaziadinha, vamos pro todo, valeu Podcast 004 de Lê Lê do Baile do Pichinha Podcast especial do Baile do Pichinha, valeu Só ar pedrada, só ar lançamento Então vamos de menos papo e muita música Só coro, só coro, só coro, hein Todo sabadão esse é o pico do Baile do Pichinha Só chegar e ficar à vontade, vambora Recitor da rapaziada que me fortalece Meu patrocinador KMK Multimarcas Se você quiser ficar trajado que nem um de Lê Lê Só a peça bolada Só ir lá na KMK, valeu Rua Araújo Leitão Ali do lado da Unindo da Cabo Sul Da Quarta da Unindo da Cabo Sul, valeu Rapaziada também que fortalece nos meus trabalhos na divulgação aí Alô Tropa do Leão, Mila CG, porra MG, mano WL Toda rapaziada da Maloca tomou junto Minha família da Caxeirinha Rapaziada da Boca do Mato que sempre fortalece Mano Ego e Giovanni Manda alô também, rapaziada que me deixa na régua Deixa num corte bonito Na ponta do lápis, é Fizer você ficar na régua Meu barbeiro oficial ele mesmo Mano Dodô da Boca do Mato Chega na Boca do Mato e só perguntar pelo Dodô É, o moleque é bravo Rapaziada de Rocha Miran também que dá aula no corte também Mano Tinim do corte Mano GR E Marconi seu puto Só chegando e procurando as melhores coisas da aula no corte também Mano menor que tu dá aula no corte também Meu mano Jano se dá a Caxeirinha Dá aula no corte Rapaziada que deixa na régua É eles Mandar um abraço também pros rapaziada de ostentar Lá do Meia Ê, Luca Alô, mano gordinho Seu puto Rapaziada de Andasport Físicos também Do North Shoppe Ê, Garfield Seu puto Rapaziada WQS também Tômo juntão Valeu, rapaziada WQS Lá do North Shoppe Mandar um abraço pros rapaziada de Magé Rapaziada de Queimados que acompanham meu trabalho também Breve, breve, vou tapilar O que? Então vamo começar O que? O que? Vambora, vambora Fode que é 004 nesse pique, caraca Acredito que é verdade essa novinha que é Ibope Antes me dava buceta porque eu andava de groque Como que pode, caralho, é mó doida Hoje ela me dá buceta porque eu tenho a meia meia O zebrinha que te come, rulele te dá um sacode Lá no baile do marreta os criat fode, fode O zebrinha que te come, rulele te dá um sacode Lá no baile do marreta os criat fode Mas calma, mas calma, deixa eu falar Vem foder com o RB piranha Tu vai se amarrar, tu vai quicar, tu vai sentar Pro petico tu vai dar JS que te fode, fode, fode Simparam que é o bem, que é o baile do marreta Tá gostoso, tá que tá Hoje eu vou brotar trajado e os cria vai te chamar Oi vem, vem, vem 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 Vamos com tudo, vamos com tudo Convoquei a novinha hoje pra fuder Ela não acreditou e quis pagar pra ver Tretando bichinha, uma base arrumada Tu entra de roupa e lá fica pelado Garota safada, tu é cheio de marra Não vende calor que eu te jogo fubaca Antes de mais nada, só uma pergunta Responde, menina, a família é ser preta E aí, o quê? Tu tá preparada pra fuder com os faixa preta É o Baca! Faixa preta do Marreta Tu tá, puta preparada pra fuder com os faixa preta Tu tá preparada pra fuder com os faixa preta Zebrinha é faixa preta O Lele é faixa preta DJ Bruno é faixa preta O 2T é faixa preta Tu tá, puta preparada pra fuder com os faixa preta Tu tá, puta preparada pra fuder com os faixa preta O galego é faixa preta, o petico é faixa preta O da Kelsa é faixa preta, o biso é faixa preta Tu tá preparada pra fuder com os faixa preta? Tu tá preparada pra fuder com os faixa preta? Te leva pra barra, te deixa à vontade Te machuca firme, fode só você Tu tá preparada pra fuder com os faixa preta do marreto? Vamo com tudo, vamo com tudo Tô no sabadão, esse é o pico do bar do pichinho Só um pesado da lazer de tal Edi Gordinho, Daniel da CDL O melhor operário da lazer É ele, chefe e seu puro Alume é família CGB Vambora, vambora Pode vir É equipe lazer digital É tiro, pom, rada e bomba Tu tá ligado naquela novinha cheia de marinha Que eu te falei Arrumei o contato, chamei no privado A base do pichinho Mano da Kelsa que se aborralha, é só Tava demais quando viu o poder, ela não resistiu Quero ver que não dá pro taler Quando vê ele passar em cima da CB1000 Quero ver que não dá pro petinho Quando vê no pichinho um rolé de fuzil Quero ver que não dá pro taler Quando vê ele passar em cima da CB1000 Quero ver que não dá pro petinho Quando vê no pichinho um rolé de fuzil Ah, no céu, DJ, lelê do pichinho Nossa, vida puta minha Ah, no céu, DJ, lelê do pichinho Ah, no céu, DJ, lelê do pichinho Fica tranquilo, então, paga pra ver Teu dia de sorte vai dar pro lelê Caralho, puta que pariu Quero ver que não dá pro galho Quando vê ele passar em cima da CB1000 Quero ver que não dá pro petinho Quando vê no pichinho um rolé de fuzil Quero ver que não dá pro galho Quando vê ele passar em cima da CB1000 Vamos contar, vamos contar Quando vendo pichinho rolé de fuzil Fala o seguinte agora Arraio Sofá Aumenta o volume Bota a cara na janela e fala Pra tomar no cu vizinha fofoqueira Quem não gosta de x-9 Quem não gosta de alemão Vem comigo, vem comigo Ai novinha gama O macaco tem medo, na tropa do galego Vem caraca Os alemão tem medo, na tropa do marreta É só moleque bom de dedo, as noz em a gama É só moleque bom de dedo, as novinha só pede Vem que vem, vem que vem, cala Vai novinha, toma toma na sereca Vai novinha, vai descer na cacereca Vai novinha, toma toma na sereca Toma, 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 toma Toma, 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 toma Um adidas no pé No peito um crocodilo Me escola na cintura com um detão de trinta tiro A moral tá em dia A família tá bem Isso vale bem mais que um quilo de nota de 100 Perfume exalando, relógio e cordãozão Mas se precisar na guerra, arrastejo e rola no chão É a tropa aqui do Lins, que vem representando Melhor nem duvidar porque a bala tá voando É só moleque doido e que faixa de gás Enquanto um recarrega, o outro joga granada Não é por nada não, aqui o bonde marola Tem que respeitar porque a nossa tropa é foda Um com tudo Rapaziada é um tolteiro que cê amarra Alô minha família da Barão Alô minha família da S.J. Andaraí, Saviana, tamo junto Essa daqui é indo no barro dos Faixas Toda sexta-feira é o domingão Barro dos Faixas lá no São João Esse aqui é o pique É hoje, é hoje O DJ dos Faixas Preta tá tocando de Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Também tem essa daqui também É hoje, é hoje Vai rolar uma putaria lá na casa do Tizinho É hoje Vai rolar uma putaria na casa do Tio Will Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Vai rolar uma putaria na casa do Tio Will Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Vai rolar uma putaria na casa do Tio Will O que vem? O que vem? O que vem? O que vem? Por um toque a essa O que vem? Tu tá ligado O que vem? Para o seguinte agora também O que vem? Observe Bota a cara na gelera gris O que vem? 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 Pode, pode vir com o Mano Jota, que tem contra a putaria Pode vir com o Mano Jota, que tem contra a putaria Pode vir com o Mano King, que tem contra a putaria Vem, 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 vem Pode vir com o L.C., que tem contra a putaria Pode vir com o Boleba, que tem contra a putaria Pode vir com o P.B., que tem contra a putaria oken fucking fucking fuck with sky FLUKE uukiduuukiduunukiduunukiduunukiduunukiduun ぉukiduunukiduun pode vim com a mano jota que tu encontra putaria pode vim com a mano chel que tu encontra putaria pode vim com a mano kim que tu encontra putaria V- Ray Vivri Pode vir com o LC que tem contra a rotaria Pode vir com o Roboleba que tem contra a rotaria Pode vir com o PP que tem contra a rotaria 승in inge carrambi Crash Alô pra rapazinha da barreira do lixo, tamo junto, me fortalece no baile Alô pra rapazinha da barreira do Vasco, DJ Mumu, seu puto Vamos lá que você tá querendo no baile do Pixia, pô Esse é o pique, vem, abraça tua amiga mais piranha, bota na rodinha, vem Vem, cara, vem, pô Vem, vem piranha, vem, vem piranha de safar Vem, vem piranha de safar Vem, vem piranha de safar Dá licença, abre espaço que elas vão descer no chão Vem, vem piranha, vem piranha, vem, vem piranha Aí cara, chama tua amiga piranha, dá dois safar na cara e ele fala Eu te amo filha da puta, você tá proibida de morrer, piranha Tu é piranha, tu é piranha, e o bof dela gama Anda pra tua bica roubou o bof dela, vai Tu é piranha, e o bof dela gama, o que tu não fez Vem, vem, cara Alô, trapá do pai seco, quebra tudo no Pixia, pô Tu é piranha, tu é piranha, tu é piranha, e o bof dela gama Tu é piranha, tu é piranha, tu é piranha, e o macho dela gama A fiel não faz, o que tu faz na cama A fiel não faz, o que tu faz na cama Tu é piranha, tu é piranha, tu é piranha, e o macho dela gama Tu é piranha, tu é piranha, e o macho dela gama A fiel não faz o que tu faz na cama A fiel não faz o que tu faz na cama Tu faz gozar em quatro temporadas Tu faz gozar em quatro temporadas De quatro, de lado, de bruxo, sentada A caixota tu engole pau e com o bumbum tu bate rasa De quatro, de lado, de bruxo, sentada A caixota tu engole pau e com o bumbum tu bate rasa Tu é piranha, tu é piranha Tu é piranha, o macho dela acaba Um com tudo, cara Hoje que é 004 Especialmente o bairro do Pixinha Sou o que rola no bairro do Pixinha, então vamo lá Alô, minha família é o tropa da Manilha Eles que se amarecem, quebra tudo no bairro, pô Então, 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 então Estrega, 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 estrega Estrega, 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 estrega Então, estrega, 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 estrega Então esfrega esse bumbum pro pai Hoje nós vamos ver, tu não pode se esquecer E depois que tu empita, tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega Então esfrega esse bumbum pro pai Novinha até Cid, 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 Cid Novinha até Cid, 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 Cid Cid, 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 Cid Cid é fraco e vai com tudo, vai Cid é Cid, 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 Cid Cid é Cid, 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 Cid Quem subir não aguenta a trava dos fecha preto Cid é Cid, 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 Cid Cid vem fazendo a sacanagem No baile da vida, vou tirar tua virginidade Se você quer tirar minha paz, eu quero ir pra cachorrada Pra ganhar sarrada Hoje eu tô pra ousadia, não quero saber de nada Só ganha a sarrada, só ganha a sarrada Piranha, safada As novinha do pichinho da taca buceta Que isso é? Piranha, safada As novinha lá do teu Taca buceta, trebala Então, então, então Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem usar o lança Que aí, vovô? Ai, caralho Soca, soca, soca Eu preciso te ter Vai! Bora pro teu mozão, vai! Tu é você, mozão Eu não preciso mais beber Você é o estrelê, eu tô pistinha Me deu onda Eu sou sorrindo Me dá onda Você sentando no mozão Me deu onda Que vontade de fuder Garota Eu gosto de você fazer o quê? Meu pau te ama Que vontade de fuder Garota Eu gosto de você fazer o quê? Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Arran Vamos começar agora A sequência do Pura Empurra Quando eu toco essa sequência aqui Não toca não Quando eu toco essa sequência É a sequência do Pura Empurra Então, a hora da quebradeira Vem! Equipe Lazer Digital Tiro, pau, balada e boa Equipe Lazer Digital Segura, mané É a sequência do Pura Empurra É a sequência do Pura Empurra Forte, abraço pra tudo Rapazera do Salgueira Rapazera do Torano EJ Cabelão, seu Pura EJC, EJC Alô Fumim E Boré Tamo juntando Traba dos putãos Traba dos bravos É o pique, é o pique da Tijuca Que segura, vai Oi, deixa fluir, quebra, vai Eu vou empurrar na xoxota Vou empurrar na xoxota Eu vou empurrar na xoxota Empurra nelas, empurra Empurra nelas, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra nelas, empurra E se vesti fo, da porra Dependente da xoxota Estou por tu Quis que se foda, me se estoda Quis que se foda, me se foda Vou votar Dota, bota, bota Botaela, botaela, bota Bota ela, bota Bota ela, bota Bota ela, bota Bota ela, bota Bota ela Da um forte abraço aí, pro mano DJ Biel, Alô Biel, meu patrão, DJ GB, tamo juntão, vamo com tudo, esse é o Pico, vambora, Pico da Quebradeira, vem! Música Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, apaga a luz e toma O doco não toca essa daqui eu costumo dizer Quem não dança ele é mãe com o Baden Ela vê os amigos de peça no baile, ela começa a jogar xereca Ela vê a tropa do galego, começa a jogar xereca Hoje tu vai dar buceta, hoje pra tropa da bu... O Barcelona te pega de frente Mano galego e o Farubão Hoje tu vai da porceta hoje pra tropa da boca Maurição e o gogo boi Bota tudo dentro dela O Bau e o J.V. Música Puta que pariu Não fala quando toca, será que geral que é? Pau no cu do mu Pau no cu do mu Pau no pal de ereca, pau no pal de ereca Se agrava no pal de ereca, pau no pal de ereca Pau no pal de ereca, pau no pal de ereca Pau no calinho e o rebelde, pauta tudo dentro dela General que bota nela, o 90 é disposição O brinquedo eu vou no trato, pauta tudo dentro dela Meu mano, cabis a 7, pauta tudo dentro dela O Flamengo e arrepentam na mim, pauta tudo dentro dela Se ataca no pal de ereca, pauta tudo dento dela Se Ataca no pal de ereca, pta rica, pauta tereca Deixa ela vir, deixa ela vir, passa uma tereca Por cima de mim, deixa ela vir, deixa ela vir Passa uma tereca por cima de mim Meu mano, cabis a 7, pauta tudo dentro dela Se Ataca no pal de ereca, pauta tereca Hora da quebradeira, vem, que isso hein, puta que pariu, sorra, 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 bucita na glock, na glock, na glock, na glock, quem tem jota, que eu tenho colado, ó teu amigo tá de gole, dois sapos na cara dele fala, se revele eu solto isso ai amigo, ar de blequinho só um furacão mesmo no Brasil, ó agora de jogar vai, não joga e vem, se atrai que vem, agora chegou o momento de você jogar essa bunda na vinha, agora chegou o momento de você jogar essa bunda na vinha, agora chegou o momento de você jogar essa bunda na vinha, Joga essa bunda pra baixo Joga essa bunda pra baixo Joga essa bunda pra cima Quando toca essa daqui eu costumo dizer, pra você que tem uma amiga virgem, não virgem entre aspas, virgem é aquela que só fodeu com homem na vida dela, tem que olhar pra cara dela e falar agora, amiga, a gente tem que foder com um, com dois, com três, sabe por causa de que, homem pra gente é que nem pacote de biscoito, porra A novinha ta com medo, porque ela nunca fez, não fica assim meu amor, tudo tem sua primeira vez, é mais fácil que dançar, não precisa de manual, é mais fácil que dançar, não precisa de manual, essa tu pega a buceta, encaixa ela, encaixa ela, encaixa ela no meu pau piranha, piranha cadela PUTA SUA SAFADA mas é no baile do pichinho que tu, que tu, que tu, que tu vai entrar na vaga Eeeh, presta atenção Eeeh, belazer digital VE-TIRU-POM OGAGA-E-BOM COVA-CIVU-CIVU-CIVU-CIVU-CIVU-CIV UGAGA-E-BOM Sequência do Fulcadão O CAVO-CIVU-CAVA-CIVU-CA details Calma, calma, vá até embaixo não Cava-CIVU-CIVU-CIVU-CIVU-CIVU-CIVU-CIVU-CIVU-CIVU Vou te passar a visão agora Levanta e fala Aquela recalcada que fica de Cuchargo Tô na mão no Facebook Olha pra cara dele e fala Aturo o sul Aturo o sul Tem raiva de mim, mas é seu bof Fique pro mundo Aí tu vem embaixo do Pixinha Encontra aquela recalcada Tem que eu falar pra ela agora É guerra É guerra Veio pro Pixinha, a rocha com o bof Cavu, 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 cavu As vixas incubadas, meu mano Isso que é triste Isso que é triste Foge pra caralho e fala pra mamãe que é vinho Cavu, 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 cavu A putaria, caral Cavu, 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 cavu Cavu, 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 cavu Cavu, 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 cavu Exceto o DJ Lelê do Pixinha Chefe da putaria Desça som, despes, recau Desça, sci Dåga, encaixa noит-bota de vir Bota, dá bota, eu encaixa n'elo pra volta Ba-botado, encaixa n'elo pra volta Tu fica enlouquecendo, eu bota essa'blar Pa-ba Dåga, encaixa noit-bota, botada Incaixa n'elo pra volta Pra bota, encaixa n'elo pra volta Ba-botado, encaixa n'elo pra volta Tu fica enlouquecendo, eu bota essa E encaixou, encaixou nele Bota nele, eu soco nele Eu boto na busceta nele Alô rapaziada do Mandela, minha família é Sheik, e Samuel seu puro, tamo junto meu vida. Família Sheik do Mandela, mandou ser em paela, família Sheik do Mandela, mandou ser em paela. Família Sheik do Mandela, o menor é Chapaqueira, família Sheik do Mandela, o menor é Chapaqueira, família Sheik do Mandela, o menor é Chapaqueira, te pega, te come, não são sangue da tua mente. Te pega, te come, não são sangue da tua mente. Toma 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 Tom Eu quero, eu quero Só brotado embaixo do pichinho que o pique é Ele é dançou, três lá brava Tá famosa pra caralho Na bocada, mulherada Alô conexão do jaca, tamo junto Tá convicada E no bagunço dele sua presença convipada Bato, 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 bato Bato, bato, bebe, fuma Bode, bode, bume, sai fodida Bato, 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 bebe, fuma Bode, bode, bume, sai fodida Pelo lado dia seguinte Pra não ficar de barril Lado bebe, fuma, pode, pode, fuma e sai fodida Pelo lado dia seguinte pra não ficar de parte Mas você um monte de não vai dar e a pose eu não tô com o calor O marquinhos do chacaré O que ela se quis do mar de vinte engravidou Lado bebe, fuma, pode, pode, fuma e sai fodida Lado bebe, fuma, pode, pode, fuma e sai fodida Pelo lado dia seguinte pra não ficar de parte Ai que delícia, ai que delícia, ai que delícia Ai que delícia, ai que delícia, ai que delícia Queria agradecer a toda rapaziada do Youtube Rapaziada que fortalece nos trabalhos e dá aquela divulgação maneira Sempre quando eu lanço um podcast, um bagulho diferenciado, valeu? Primeiramente agradecer meu mano Kim Corezma Johnny Cavalho, Yasmin Turbininha Alô Didi Castro Cara de maçã mordida E rapaziada demais que não vem agora na lembrança, tá ligado? Mas vocês são fodas mano, valeu? Vocês são fodas E parceiro pau quebra no Youtube, não tem jeito E essa daqui vai virar sucesso Alô mano Jefim, tá bravo Dois M do Youtube é o foco da espiranha Muito querido Qual quebra amiga, hora do afronta vai É guerra, afronta É guerra, 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 é guerra Brack pra colombia, pra maluca Brack com bichinha Arrochar com B off dela Então manda pra elas, sai É guerra! Começou o caô Começou o caô A fiel é chapaquete Começou o caô A fiel é chapaquete Mas amante é o terror Aê mulher, não manda pra ela assim Atura ou surta Tem raiva de mim Mas é seu bop que perturba Atura ou surta Atura ou surta Tem raiva de mim Mas é seu bop que perturba É guerra, é guerra Essa é a minha corutora Com a bagulha e fica doida As patricinhas se envolvem As patricinhas se envolvem Elas são tudo malucas As patricinhas se envolvem Elas são tudo malucas Ela vem jogando a buceta Pra tropa da Tijuca Ela vem jogando a buceta Pra tropa da Tijuca Bagulha doida escuta vai e abraça o papo Flavinho filho da puta Moleque brabo Come as piranha e deu pra largar de lado Flavinho filho da puta Moleque brabo Come as piranha e deu pra largar de lado Ela que estão jogando o rabo Toma pau, toma, toma... Batuta da novinha... que é experiente na hora da foda, cachorro grita ou joga, cachorro grita ou joga Olha só só tá na piró, olha só só tá na piró, cachorro grita ou joga, cachorro grita ou joga Ministério das Amantes de Verdes, moleque não chupa, perde o marido pra outra Quem não fode chupa, quem não fode chupa, vira a cara na boca elas falam que eu não machuca Quem não fode chupa, vira a cara na boca elas falam que eu não machuca Fara de calar de calo gatinha, deixa de ser boba, moleque não chupa, perde o marido pra outra Se tu não mamar o DJ, o DJ vai pegar outra Para de caô gatinha, deixa de ser boba Moleque não chupa, perde o marido pra outra Se tu não mamar o DJ, o DJ vai pegar outro Para de fazer pirraça, ô mulher fica de boa Hoje eu vou colocar um negócio na tua boca Mamá, mamá, mamá gostoso, mulher usa a boca Mamá, mamá, mamá gostoso, mulher usa a boca Para de fazer pirraça, ô mulher fica de boa Hoje eu vou colocar um negócio na tua boca Mamá, mamá, mamá gostoso, mulher usa a boca Mamá, mamá, mamá gostoso, mulher usa a boca Pega, pega a bala house, faz partiga, ô chiclete Deixa a boca refrescante, quebra-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Pichinha! É equipe lacet digital É tiros, bomba, bomba e bomba Olha só, não queria tocar essa daqui, mas não tenho que tocar Todo o baile do Pichinha, essa daqui toca E no podcast eu vou tocar, porque isso aqui é especial do baile do Pichinha Vambora! Tem que tocar, pô! Só pedrada, não tem jeito Antigamente eu rodava descalço, mas hoje em diante eu sei que elas pedem Fadado de ouro, mas de 20 gramas se mata meiota, elas nunca se esquentam E quando eu passo as piranhas, joga claro, eu tô ciente que elas se amam Que isso, hein? Só faltou balão pro furinho, mijar na cara Só faltou balão pro furinho, mijar na cara Coisas leve, sem putear, coisa boa e coisa rara Coisas leve, sem putear, coisa boa e coisa rara Só faltou balão pro furinho, mijar na cara É mexada, é mexada Só faltou balão pro furinho, mijar na cara Então vem, então vem piranha, que hoje tu corre perigo Tu queres que o tarifa, tu queres que o tarifa Vai dar puta que pariu E vem aqui pra grande, fuder com furinho Jacaré, jacaré é o ponto, menino E na grande eu tô de trem bala Só faltou, só faltou balão pro furinho, mijar na cara Só faltou, só faltou balão pro furinho, mijar na cara Fudendo, pique, boba e maridão, entra na nave que eu tô de trem bala Só faltou, só faltou balão pro furinho, mijar na cara Só faltou, só faltou balão pro furinho, mijar na cara Esse é o Tcherelé do Pixinha O Tcherelé da Putaria Tem que tocar, pô Ô, liberdade PLP Tcherelé do Pixinha Já te falei que a compra é essa gala Você tá ligada, só tem traficando Tcherelé do Pixinha Essa é a capa da Tcherelé Temıyoruz Vem por senta no c** Tu vai fuder com o nikon, com o furinho, com o manu ramão Tá me fode, me fode, 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 fode Já te expliquei um pouquinho da minha coisa Você é da de meia-lheira, quem vai ter que dar você? Já te falei piranha, faz fode pra tipo 7 Vem foder com o PT galeto, o menor da Telsa Vem foder com o PT galeto, o menor da Telsa Mas se você tá ligada, então deixa eu te vencer Quem vai dar você tão doido, fode com o Giro Quem vai dar você tão doido, fode com o Giro É os faixa preta, é os faixa, é os faixa, é os faixa preta do CK MK meu patrão Faz as vidas do macarrão Faz as vidas do macarrão Senta e vem caralho Tenta na tenta na pica a toa Tenta na tenta na tenta na tenta na pica a toa Piranha do pichinho Eu sei que você gosta Quando tu vê o macarrão Dispasse e sarra, 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 sarra na peró Quando tu vê o gogobô Dispasse e sarra na peró Quando tu vê o mano beró Quando tu vê o mano baú Quando tu vê o mano beró Dispasse e sarra, 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 sarra na peró Tarra na minha peseta Pass e sarra na peró Tarra na minha peseta Topa, topa da gambá Tarra na minha peseta Quando tu viu de deu, de deu, de deu, de deu, de de zebrim Quando tu viu de deu, de deu, de deu, de 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 lelê Dispasse e sarra, 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 sarra na peró O piranha do pichinho O piranha do pichinho Eu sei que você gosta Eu sei que você é bom Quando tu vê o macarrão Dispasse e sarra, 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 sarra na peró Quando tu vê o gogobô Dispasse e sarra na peró Quando tu vê o mano Quando tu vê o mano Baú Quando tu vê o mano Dispasse e sarra, 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 sarra na peró Tarra 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 na peró Pra pegar pombaixeira no meio do baile, amigo Quer me ter de santinho, ela que é da hora O DJ passou visão que te pegou A casa em construção que tem aqui do lado Olha seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Foi a tropa do galego que te pegou de quadro Foi a tropa do cigarro que te pegou de quadro Fique aí, servinho É meter de santinho, tá pra nós que é safado O DJ passou visão que te pegou ontem de quadro Na casa em construção que tem aqui do lado Olha seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do amigo que te pegou de quadro Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do amigo que te pegou de quadro Essa é essa 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 É pra o joelho ralado, tá com o joelho ralado Vai ouvindo a rei, vai curtindo a esse, diga esse, povo Esse é o doizep do youtube Isso a Globo não mostra Ele é o puto, é o rei do cavanha Vou te deixa molhadinha toda arrepiadinha Com todo o respeito novinha 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 O DJ é bravo, o DJ é bravo, o DJ é bravo, o famoso rei das piratas Ela fica só de porra, ela fica só de porra Ela fica só de porra, ela fica só de porra Ela fica só de porra, ela fica só de portão Não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp Tá raro de encontrar uma mina assim, acho que eu consegui Eu encontrei você E se eu vou tratar igual rainha, apresentar minha família Vou te surpreender E quando acordar no outro dia, vai me chamar de vida Que eu sou de fortalecer Toma, toma safadinha, muito, muito bom sou cara Essa boceta apertadinha, vai Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom sou cara Essa boceta apertadinha, vai Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom sou cara Essa boceta apertadinha, vai Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom sou cara Essa boceta apertadinha, vai Vou te tacar o piro, tacar o piro Vem, 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 vem devagarinho Vem, vem devagarinho O piranha quer fudê, o caô tá tudo com ti O piranha quer fudê, o caô tá tudo com ti A novinha de hoje em dia aparece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Aô, não vem com esse bagulho de música latina pro negócio da putaria O mundo hoje é putaria, mano É equipe, lazer digital, é tiro, porrada e bomba Toma, toma, toma safadinha, que funciona, a cabeça é Que isso? Toma, 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 toma safadinha, que funciona, a cabeça é da pitadinha Vai, toma, vai, vai, toma, toma Tem que, tem que, você gosta muito Apaga, apaga, apaga a luz e toma, toma Vai, vai, toma, toma, toma Vai, vai, amor, tem amor, bapá, tamo e empurra Vai, vai, amor, tem amor, bapá, tamo e empurra O que, que, que isso quer? O que, que, que isso quer? Essa, essa mina embrasada pode aonde nós quiser O que, que isso quer? O que, que isso quer? Essa mina embrasada pode aonde nós quiser o o o o Новinha vem cá pro baile que o bonde te largo o asso A puta, muito safada, liaixa . Ela é muito safega, ela é muito safada Me chamando o zap pra entrar na barra Os amigos do Pixinha Vai mandar pra elas Vai mandar pra elas Asa surra de piroca na porra da jota dela O DJ Zebrinha Vai mandar pra elas Asa surra de piroca na porra da jota dela O DJ Lelê Vai mandar pra elas Asa surra de piroca na porra da jota dela Quando o menor manda desce, que desce Quando eu manda você aqui, já vem Vem de borguinha Vem de borguinha Vem de borguinha o patrão Vem de borguinha o patrão Vem de borguinha o patrão Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda Ele tem uma foda Vai 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 Vem de borguinha o patrão Vai 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 Lê Que pariu, destrói agora, vem! Destrói, amassa esse é o DJ Lelê Que tocando os colacha, vai! Destrói, amassa esse é o DJ Lelê Que tocando os colacha, vai! Que é o baile do encontro que só tem moleque do... Só dança, só dança, mas só dança ritmo louco Só dança, só dança, mas só dança ritmo louco Dança, 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 é bandido, é traficante Vai pro lado e vai pro outro, rabisco o baile todo Só dança, só dança, mas só dança ritmo louco Nós vai fazer um sucesso, uma putaria do caralho Meu setor hoje tá cheio e o tesão tá insuportável Vou arrancar o teu cabaço em cima do capo do carro Vai, 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 pode ficar de quatro Quando o Lelê te pegar é só socar, não concentrado Vai, 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 pode ficar de quatro Vai, 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 pode ficar de quatro Vai, 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 vai... Então é isso, rapaziadinha, tô finalizando o podcast por aqui, valeu Esse é um pouquinho só do que rola sobre o Paro do Puxinha, tá ligado? Que é todo sabadão, pau quebra, entendeu? Obrigado a toda rapaziada que acompanha meus podcasts aí Tô no podcast 004, né? E graças a Deus, tudo fluindo naquele pique Rapaziada, vou finalizar por aqui, tocar essa música aqui Que não pode deixar de tocar Essa daqui é o novo hit, o novo hino do Complexo do Lins Obrigado geral, compartilha esse podcast Que isso daqui tá bravo Costumo dizer Que não cantar alemão e cuba Dá um goladão e grita Ah, novinha gama Do macaco tem medo Na tropa do galê Na tropa do CK Tota esse sobozinho, xereca e borro, mulher da santa As novinha gama Os alemão tem medo E que de lazer digital Tira o pau É só moleque bom E bomba Pestinha Os alemão tem medo No complexo do Lins É só moleque bom de dedo A novinha só pede A novinha só pede É só vai novinha Vai descendo com a xereca Vai novinha Toma, toma na xereca Vai novinha Vai descendo com a xereca Vai novinha Toma, 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 toma Toma, toma, toma Vê rapazela, tamo juntão, valeu?